Nos últimos 50 anos, milhares de profissionais de excelência na área de saúde foram formados pela ONU Engrahi. Conheça um pouco do que preparamos para o próximo semestre. Utilizaremos nossos laboratórios virtuais e inúmeros recursos tecnológicos, softwares e imagens 3D, além de toda a nossa estrutura física, para as aulas práticas, sempre obedecendo as regras de saúde e segurança. Teremos encontros presenciais e remotos com casos clínicos, simpósios, webconferências, simulações, telemedicina e lives em diferentes mídias. Nossos professores possuem uma plataforma de apoio que reúne as melhores práticas e um escritório de inovação que promove a aprendizagem colaborativa. Este núcleo está aberto à participação de alunos para que juntos possamos descobrir novas formas de aprendizado. Seja um profissional reconhecido na área da saúde, aprendendo com quem realmente vai além da sala de aula e tem a tradição de inovar. Venha para o Unigran Rio. Pratique o seu futuro.